Traga a primavera pra dentro! No vídeo de hoje, te proponho uma atividade de plena conexão, altamente prazerosa e relaxante. A mandala primavera! Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Olá, bem-vinda, bem-vindo ao meu canal Flor do Sorriso. Fernanda aqui falando. E pra começar a nossa mandala, vamos fazer um suporte. Olha aí, gente, o que eu inventei. Peguei um daqueles pratos de jardinagem, fixei uma telinha em cima, utilizando esses buraquinhos ou fazendo novos buraquinhos com um prego quente, um parafuso, e fixando com arame fininho. E aí, juntei as flores que tinha no meu entorno. Coloquei bastante água no meu prato. E aí, é só trabalhar a disposição das flores em forma de mandala. Escolha uma flor bem bonita, bem chamativa, pro centro da sua mandala. E vá brincando com as cores. Gente, construir uma mandala é um processo meditativo constante. É realmente muito agradável, muito gostoso de fazer. Bom, as flores que eu tinha no meu entorno aí, então, é o hibiscos ou mimo de Vênus, aí no centro. Usei também algumas petúnias roxas. Você vai ver que eu utilizei bastante capuchinhas também, que é uma flor, inclusive, comestível, juntamente com essa azedinha que eu estou colocando agora. Também é uma flor comestível. E aí, você vai trabalhando a disposição dessas flores de forma mais ou menos simétrica. O que tem de um lado, tem do outro. E vai repetindo os seus elementos. Eu fiquei super feliz com o resultado. Adorei essa paleta de cores. Mas também dá pra trabalhar diversas paletas diferentes. Se você tem, por exemplo, somente flores vermelhas, pode trabalhar com vários tons de verde. Use o que tiver no seu entorno. E aí, pra dar um acabamento final, utilizei algumas folhas aí desse cipózinho. E aí está a nossa mandala primavera. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha com quem você acha que vai gostar também. Se inscreva no canal, custa zero reais. Ative o sininho, pra você não perder nenhum dos vídeos novos. Obrigada a você que assistiu. Feliz primavera. Um beijo e até o próximo vídeo.